E eu estou aqui com ele, vou passar a palavra para o Fábio Mota, secretário de Finança. Eu posso dizer que a gente está aqui à imprensa, junto com todo mundo, desde o começo, acompanhando esse momento de Empresa Simples, que está vindo aí para o governo municipal de Baturité. Eu fiquei muito emocionada com suas palavras, eu estava sentadinha bem ali. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa Empresa Simples, mas o que é, como a gente pode sonhar com esse momento aqui em Baturité? Bom, primeiro, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra participar desse momento aqui em Baturité. O Empresa Mais Simples é a simplificação, a desburocratização do processo de abrir a empresa. Empresa de baixo risco, a gente consegue abrir agora em até um minuto aqui dentro do município. Mas, como eu havia falado antes, muito mais importante do que abrir uma empresa é cuidar dela. É cuidar do ambiente de negócio de Baturité. E, para isso, o que a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento busca é dar mais suporte ao empreendedor a ser parceiro também, a explicar como é que ele pode ingressar, acessar os melhores linhas de crédito, o que é que ele pode fazer, montar um plano de negócio junto com o empreendedor. Tudo isso é possível a partir de uma empresa mais simples. Porque a gente tem agora uma condensação de informações em que a gente pode auxiliar o empreendedor a ter um ambiente de negócio muito mais propício ao sucesso. É tentar fazer com que aqueles primeiros percalços, porque em todo mundo que vai empreender passa, que eles possam ser diminuídos, né? Que a gente possa reduzir o risco do não sucesso do negócio. Claro que negócios são próprios, né? Alguns têm sucesso, alguns nem tanto. Mas é muito importante que as pessoas tenham em mente que a atividade empreendedora não é uma linha contínua em busca de sucesso. Ela é uma linha que tem vida própria, como todo mundo, como a gente passa na nossa vida, às vezes altos e baixos. O importante é que a gente tenha o maior número de informações para que nos momentos mais difíceis a gente consiga atravessar. E é exatamente isso que a gente busca aqui no município de Batrité. A gestão é preocupada com que a atividade empresarial no município se desenvolva. E assim, esse novo momento de industrialização, de chegada de indústria, de chegada de novos negócios, de novos serviços, a gente quer proporcionar para esses novos empreendedores e para os empreendedores que aqui já estão, o maior número de informações para que eles possam ter na sua vida laboral mais sucesso. É esse o nosso intuito. Tá bom? Gente, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas palavras. E a gente deseja uma boa sorte. A gente vai ficar acompanhando, viu? Tá bom, obrigado. E a gente já pede para você compartilhar esse vídeo